A Feira do Agronegócio em Braço do Norte já movimenta a região há 11 anos e os principais atrativos do evento são os estandes que trazem novidades no setor de implementos agrícolas e as novas tecnologias para a área. De acordo com este expositor, os produtores procuram aquilo que melhor facilite o trabalho no campo. A gente trabalha para que o produtor tenha tecnologia para que produza cada vez mais, seja eficiente no campo e se mantenha lá tendo viabilidade nos negócios. Marciano está presente desde a primeira edição da FEAGRO e ele afirma que desde então muito tem evoluído no comércio dos equipamentos. De acordo com ele, trazer as principais novidades para os produtores rurais tem dado sorte e sucesso para o incremento dos negócios durante os quatro dias de feira. A gente investe bem nela, vem com as melhores estruturas que a gente possa ter, traz o lançamento, equipamento. Este ano a gente trouxe um equipamento novo que nunca tinha vindo e a gente tinha um equipamento de 90 mil reais e inclusive a gente já vendeu na exposição. Segundo os expositores, no começo os visitantes eram um pouco mais acanhados, mas agora eles já criaram o hábito de fazer negócios na feira. O produtor da região está criando um costume de comprar em feira, buscar sempre um algo a mais, um descontozinho, uma vantagem. E é bom para ele, é bom para a gente também.